O Creative Commons e a pirataria, a pirataria acaba ajudando ambos os lados, mas o Creative Commons foi uma maneira de organizar essa coisa do uso discriminado de tudo que é criado, seja música, filme, livro, qualquer coisa. Mas eu olho do outro lado, da outra ponta desse barbante, desse rolo, está o consumidor final, ele não sabe o que é Creative Commons, ele não sabe o que é direito autoral, ele está acostumado. Hoje em dia para você compartilhar música você não precisa nem de acesso à internet, telefone celular com bluetooth, você passa uma música, um filme, uma foto de uma pessoa para outra. Então isso é cultural. Eu como DJ quero que isso tudo venha ajudar aos produtores, aos artistas, mas enquanto existir o consumidor final, o brasileiro que não está acostumado a pagar, O Creative Commons funciona nos Estados Unidos, ele funciona na Europa, porque o consumidor lá não compra o pirata, ele não disponibiliza. O cara tem uma conta no iTunes, ele vai ouvir no computador dele, no iPod dele, no iPad dele. Ele não vai disponibilizar. Aí o outro quer ter também, mas tu pegou aonde? No iTunes, ele vai lá, baixa, ele tem a conta. Então não há essa coisa da pirataria, da roupa, do relógio falsificado e tal. E o brasileiro, ele é assim. Foi colocado no passado, ah, não compre CD pirata, o CD pirata vai estragar o seu aparelho de CD. O aparelho de CD ficou cada vez mais barato, o cara falou, é mais fácil comprar um outro aparelho de CD do que consertar. Não se quebrar, quebrou. Então assim, estou dando exemplos bem toscos que essa discussão tem que acontecer, tem. Mas primeiro a gente tem que partir de uma coisa. A nossa população não está preparada para isso, ela não foi orientada para isso. Tem que ser uma coisa de mexer com as leis. Da mesma maneira que existem crimes na internet onde você consegue saber em que computador no Brasil tem um cara fazendo pornografia infantil, você sabe quem é que está baixando música ou disponibilizando ou não. Então enfim, enquanto a gente não botar na cabeça das pessoas que você precisa pagar, que isso não é legal, igual fumar. Fumar antigamente era legal, todo mundo fumava por moda, hoje está demodê. Então quando isso é cultural, fumar está fora de moda porque os veículos de comunicação, todo mundo lutando contra a questão da saúde, enfim. É cultural, o Brasil tem esse problema. Não gostaria que fosse assim. Tem a questão da tributária, tem uma série de coisas que empurraram o Brasil para a situação que ele está. Mas essa discussão toda de pirataria e tal, para mim a pirataria ajuda, mais do que atrapalha. Na questão de divulgar o artista quando ele é pequeno. Prejudica os grandes? Prejudica. Mas o pequenininho ele é sempre beneficiado com a pirataria, com o download, com a passar a música para um para o outro. Infelizmente por trás dessa discussão estão os grandes, as grandes empresas que viram, nossa, quanto dinheiro que a gente está perdendo, vamos cortar de uma vez. Só que o Brasil não vai entrar nessa, porque o brasileiro não está preparado ainda para pagar, para comprar música. Ah, custa um milhão fazer um disco na Europa. É, beleza, mas a garotada que está aí não está sabendo disso, então eles vão disponibilizar de um para o outro.